O senhor vai pro Rio ou São Paulo? Vai pro Rio, meu telefone é 2, minha meia, minha 2, minha 2 é mais 14. Não, moço, eu te desculpa, porque eu tenho a impressão que eu já conheço sua esposa de algum lugar, não? A senhora não é a Rita Zero Hora que fazia ponto na Vila, senhor? Olha aqui, cavaleiro, o senhor não vai tomar insuportável a minha noite de núcleo, senhor, vai? Nada disso, nem mais, nem menos. Nós estamos aqui porque o que deve é. Mas, gente, eu vou atrapalhar nada, né, seu marido? Por favor, venham comigo, venham comigo, no outro vagão deve ter leitos desocupados, faz favor, faz favor, comigo. Olha que pessoa pequenininha que tem lugar pra ela, se ela quiser vir, pode levar. Não, parce, se a dona e a sua filha passarem a noite no escuro, é comigo mesmo aqui. Faz favor, o barco de mer já tem aqui. Vamos no outro vagão, tem leitos desocupados, faz favor. Dona meia, 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 rama 14. A defesa é o seu dia, uma peregrina, ninguém conhece o seu corpo, pra fazer barulho na casa de sua sobra, rogadinha. Olha, malandro, eu comprei bilhete, eu uso como eu quiser. Opa, não dá pra suparar com isso que a turma quer dormir? Dormir? Dormir. Opa, roda da janinha do Caruaru, faz uma neta, não soube, caralho. Acabou o mé, acabou o mé, eu vou... Ô, negão. Negão é seu passado, negão é infeliz. Opa, quer saber onde é que tu vai? Onde é que eu vou? Vai sair assim? Não, se eu sentir calor, eu tiro lá embaixo. Vai dormir, vai dormir, rapaz, eu não aguento mais também. Vou, eu vou dormir, aqui o negócio vai ter barulho. Que olho, barulho, o quê? Vai dormir o quê? Vai dormir o quê? Você vai fazer o quê? Você vai me chamar de... Não, não, não. Não vai falar comigo, não. Tô comendo aqui. Tô comendo aqui. Tô comendo aqui. Pera aí. Pera aí. Isso o quê? Isso o quê? Isso é o quê? Eu vou primeiro fazer barulho, já que é você. Forró de na janinha do Caruaru. Pera com isso, meu irmão. Pera com isso, meu irmão. Pera com isso. 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 Porra daqui. Porra daqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.